Novos perfumes de vinólia, mais naturais, suaves e envolventes. Perfumes de vinólia, sensível diferença para mulheres especiais. Perfumes de vinólia, sensível diferença para mulheres especiais. Nem sempre uma casa limpa e brilhando está livre de um inimigo terrível, as bactérias. Você não vê, mas elas estão em toda parte. Por isso, proteja-se com TOC. TOC é um superbactericida que acaba com as bactérias, deixando sua casa limpinha, perfumada e superprotegida. TOC é uma superproteção em sua casa. Atenção aos jovens profissionais com destino alcançado à aventura do romance do interno. Dirigem-se às bibliotecas públicas. Estão te dando os primeiros livros do projeto Viagem da Leitura. Embarquem nas asas da imaginação e aterrizem seus sonhos no mundo do conhecimento e das emoções. Projeto Viagem da Leitura. Repasa, celulose e papel para imprimir o progresso. FUNDAÇÃO ROBERTO MARINO Alfargafels apresenta O GRANDE BARATO DO TÊNIS Forra, procure a expectativa e avalhe seu. Eu estou avisando. Fica de olho no concurso da Galinha Azul Magia. Anota aqui o dia que ela apareceu, a letra que ela comeu e manda para a gente. Eu não vou dizer nada que a Serecetia está dando um milhão de cruzados e TVs em cores. O caldo mágico, o caldo nobre da Galinha Azul. Nesta quinta, Chico Anísio Show. Para mudar e carnavalizar o voto certo, é o voto do Zéuberto. Zéuberto Vel. Jovem, Albardi, Zé Patineiro, Marmo Carrara e a escolinha do Professor Raimundo. Chico Anísio Show. Excepcionalmente nesta quinta, depois de mandado.